Música A Lá lota e a informação Todos os números não conseguem trabalhar por aqui é o faduduramos da��axada mesmo Maravilhosa! Não, não? Eu ainda estou com você por lá A que acontece? Vamos fazer a diversão, vocês estão tentando. Eu vou achar tudo. Ai! 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 Cosima! Cosima. Só mais uma. 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 Eeeeh. Gatinho, gente. Certo. Mano, tem só mais uma pra sair o gringo. Gatinho, olha a pessoa. Gatinho, olha a pessoa. Eeeeh. Ah! O que você quer fazer? O que você quer fazer? Você quer fazer? Certo. 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 Ação. Ah, tchau. Ação. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.